Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Black Friday do Banco Sofisa Direto. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda, nós iremos falar então do Prepara Black Friday, que é o Black Week, do Sofisa Direto, tá bom? Então, eles estão anunciando a contagem regressiva para o lançamento do Black Friday, tá? Então, vamos acompanhar, como vocês estão vendo na tela do vídeo aí, o que eles estão anunciando em investimentos. Lembrando que o Black Friday do Sofisa é apenas para investimentos, não tem cartão de crédito, apenas cartão pré-pago na modalidade Mastercard, tá bom? Débito Mastercard. Então, vamos dar uma olhadinha no que eles estão anunciando aí. CDB para 6 meses, tá? Eles estão anunciando 107% do CDI. Então, CDB 6 meses, 107%. LCI 6 meses, 94%. LCI LCA, 1 ano, 100%. LCI LCI LCA, 2 anos, 100%. Corra, nossas taxas estão sujeitas à disponibilidade de lastros, tá? Nossas taxas estão sujeitas à disponibilidade de lastro, tá? Por quê? Porque se atingir uma quantidade de pessoas para investimentos, pode ser que quando você clica em um desses itens, em um desses produtos, você não terá como fazer o investimento, por exemplo, num CDB 6 meses pagando 107%, tá? Agora eu posso falar para vocês o seguinte, eu ouvi dois bancos tradicionais anunciando LCI pagando 94,4, com um valor mínimo de 30 mil reais. No Sofisa, você consegue a partir de um real fazer investimentos, tá? Então, olhando assim a grosso modo, não fiz nenhuma comparação, eu enxergo que o banco Sofisa tendo, neste momento, um dos melhores investimentos com valor baixo para investimento, tá? Mas não estou afirmando nada que é melhor que outros bancos tradicionais ou bancos digitais. Estou apenas fazendo um comparativo do que eu vi em dois bancos tradicionais que estão aí com 94,5%, por exemplo, um banco tradicional que eu vi hoje, porém, investimento de 30 mil reais o mínimo, tá? Ou seja, no Sofisa, com seis meses com investimentos a partir de um real, você já consegue essa taxa de 94%, tá bom? Então, falando isso para vocês ficarem atentos aí. Logicamente que no dia do Black Friday, coisas podem acontecer. Por exemplo, 120 do CDI, LCA pagando 102, 103, 104, 115%, depende. Vai depender do tanto, do volume de investimento que eles irão receber e de clientes que irão buscar essa plataforma do Sofisa Direto, que é um banco digital, que não cobra nada também, não cobra tarifa nenhuma. É um dos bons bancos digitais, tá? Junto ali com o Banco Inter, para transferência, para gerar boleto, fazer pagamento de contas, utilizar um cartão de débito, pré-pago, tá? E investimentos com juros melhor que outros bancos tradicionais, tá? Então, está aí mais uma conta digital do Sofisa, eu tenho ela também, né? Mais fácil, mais para testar para vocês. E também não estou falando que eu irei fazer investimentos no Banco Sofisa. Estou trazendo para vocês, na série de vídeos da nossa Black Friday do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Já tem a série aqui embaixo do vídeo. Não sei se vocês viram aí, cliquem na playlist. Temos uma série de vídeos Black Friday, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, referente ao Black Friday Prepara do Sofisa Direto. No quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!